Apesar de não serem abordadas em cursos básicos, sigmas álgebras de subconjuntos são fundamentais para compreendermos os conceitos básicos da teoria de probabilidades e as diferenças entre a estatística frequentista e a Bayesiana. Meu nome é Alexandre Patriota, eu sou professor de estatística e neste vídeo vou introduzir famílias de subconjuntos conhecidas como sigmas álgebras subconjuntos que nos auxiliarão nos próximos vídeos a definir os elementos básicos de um modelo de probabilidade. Já vimos alguns axiomas que nos permitem definir conjuntos finitos, infinitos enumeráveis e não enumeráveis. Também conseguimos criar uma família de subconjuntos de um conjunto bem definido, como por exemplo o conjunto potência. Em probabilidade estatística, para cada estudo, temos um conjunto de possíveis resultados observáveis, o qual usualmente denotamos por ômega. Por exemplo, se queremos estudar o tempo de vida de um indivíduo ou material, o conjunto de possíveis resultados é a semirreta 0 a infinito. Se queremos estudar a porcentagem de pessoas contaminadas por alguma doença em uma população, o ômega é o intervalo 0 a 100. Se queremos estudar o número de partículas emitidas por algum objeto celeste em um determinado tempo, então o conjunto de possíveis resultados é o conjunto dos números naturais, 0, 1, 2 e assim por diante. Se queremos estudar o fracasso ou sucesso de algum procedimento, então o ômega tem dois elementos, um representando o fracasso e o outro representando o sucesso. Uma vez definido o conjunto de possíveis resultados de um estudo, precisamos explicitar todos os subconjuntos para os quais queremos mensurar a sua incerteza. Esses subconjuntos são chamados de eventos, tanto na probabilidade como na estatística. Por exemplo, se estamos interessados em estudar o tempo de sobrevida em anos de um paciente, então o conjunto de possíveis resultados é a semirreta 0 a infinito. Nesse contexto, o pesquisador pode estar interessado em saber se o tempo de sobrevida é maior ou igual a 10 anos, menor ou igual a 10 anos, entre 5 e 20 anos, menor do que 1 ou maior do que 10 anos, e assim por diante. Todos esses são subconjuntos da semirreta 0 a infinito. Nos casos em que ômega é inumerável, a família de eventos de interesse pode ser o próprio conjunto potência de ômega, ou seja, estaríamos interessados em mensurar a incerteza em todos os subconjuntos de ômega. Entretanto, nos casos em que ômega é não inumerável, podem se formar alguns subconjuntos por meio da aplicação do axioma da escolha, para os quais a noção de comprimento não está bem definida. Isso tornaria a definição de medida de probabilidade impossível. Portanto, o conjunto potência nem sempre pode ser utilizado para explicitar os eventos de interesse. Quando queremos mensurar a incerteza de eventos de interesse por meio de uma medida de probabilidade, utilizamos a sigma álgebra de subconjuntos, porque essa noção permite uma boa definição para uma medida de probabilidade genérica. A sigma álgebra de subconjuntos formaliza a noção de eventos de interesse da seguinte forma. Seja ômega um conjunto não vazio. Dizemos que f é uma sigma álgebra de subconjuntos de ômega, sei somente c, ômega é elemento em f. Se a for elemento em f, então o seu complementar em relação a ômega também deve ser elemento em f. Se a 1, a 2, a 3 e assim por diante forem elementos em f, então a sua união deve ser elemento em f. Note que o conjunto potência de ômega é a maior sigma álgebra de subconjuntos de ômega. E observe também que para qualquer conjunto ômega não vazio, a família que lista apenas dois conjuntos, o vazio e o ômega, é a menor sigma álgebra de subconjuntos de ômega. Tchau! 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 Seja ômega o conjunto dos naturais Observe que o complementar do conjunto dos naturais, com respeito a ele mesmo, é o conjunto vazio, que é finito. Portanto, o conjunto dos naturais é elemento em f. Considere a elemento em f. Então a é um conjunto finito ou o seu complementar é finito. Isso implica praticamente por definição que o complementar de a com respeito a ômega é elemento em f. Agora considere a n, um conjunto que lista apenas o enésimo número ímpar para n igual a 1, 2, 3 e assim por diante. Observe que cada um desses conjuntos é finito e, portanto, deve ser elemento em f. Observe também que a sua união forma o conjunto dos números ímpares, o qual tem infinitos elementos. Como o seu complementar é o conjunto dos números pares, que também tem infinitos elementos, por definição a união de a1, a2, a3 e assim por diante, não pode ser elemento em f. Concluímos que f não é uma sigma-álgebra de subconjuntos. Seja a ômega o conjunto dos reais e considere f a família que contém todos os subconjuntos dos reais que são enumeráveis ou seus complementares são enumeráveis. Note que o complementar do conjunto dos reais, com respeito a ele mesmo, é o conjunto vazio que é enumerável. Portanto, o conjunto dos reais é elemento em f. Considere a um elemento em f, então a é inumerável ou o seu complementar é inumerável. Isso implica que o complementar de a também é elemento em f. Agora considere a1, a2, a3 e assim por diante, elementos em f. Então temos duas possibilidades. Se todos os subconjuntos forem enumeráveis, a sua união será enumerável e, portanto, será elemento em f. Se pelo menos um não for enumerável, o seu complementar será enumerável e, portanto, a interseção dos complementares será enumerável. E, por definição, será elemento em f. Pela lei de Morgan, a união dos conjuntos é igual ao complementar da interseção dos complementares. Logo, a união também será elemento em f. Concluímos que f é uma sigma álgebra de subconjuntos dos reais. Alguns resultados podem ser facilmente demonstrados por meio da definição de sigma álgebra de subconjuntos. Seja f uma sigma álgebra de subconjuntos de ômega. Se a e b forem elementos em f, então a menos b e b menos a devem estar em f. A diferença simétrica entre a e b deve estar em f. A interseção b deve estar em f. Por definição de sigma álgebra de subconjuntos, se a e b forem elementos em f, então a complementar e b complementar também estão em f. Portanto, as respectivas uniões 2 a 2 também precisam estar listadas em f. Pela lei de Morgan, sabemos que o complementar de b união a complementar é igual a b complementar interseção a, ou de outra forma, é igual a a menos b. Temos, portanto, que a menos b deve ser elemento em f. Utilize a mesma ideia para demonstrar os outros dois itens do teorema. Seja f uma sigma álgebra de subconjuntos de ômega, se a 1, a 2, a 3 e assim por diante forem elementos em f, então a sua interseção deve estar em f. A união para n maior ou igual a 1 da interseção para j maior ou igual a n de aj deve ser elemento em f. E a interseção para n maior ou igual a 1 da união para j maior ou igual a n de aj deve estar em f. Demonstre os resultados. Primeiro observe que os conjuntos complementares estão em f e, portanto, a sua união também está. Utilize a lei de Morgan para aprovar o primeiro item. Para os outros dois resultados, constate que as interseções e uniões parciais são todas elementos em f. Portanto, as suas uniões e interseções respectivamente também devem ser necessariamente elementos em f. A união da interseção de aj é conhecida como limite inferior da sequência a 1, a 2, a 3 e assim por diante. A interseção da união de aj também é conhecida como limite superior da sequência a 1, a 2, a 3 e assim por diante. Quando o limite inferior for igual ao limite superior, dizemos que o limite da sequência existe. Nos próximos vídeos estudaremos espaços de probabilidades e algumas de suas propriedades. Obrigado pela atenção e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!